A solidão que deixa as noites e os dias inquietos Sem a dor Desci à memória de um santo que não tinha mais sentido Outro mundo construído na ponta dos nossos dedos Foi transbordando ternura o sossego do meu peito A larga ansiedade sem ter ondas nem se vieram Amo-te Como quem sonha ou quem reza que te guie esta certeza Meu amor, juro Amo-te Verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos Meu amor, juro Amo-te Amo-te Trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto Meu amor, juro Amo-te E na voz dos meus sentidos trago os gestos prometidos Meu amor Amo-te E no alongar de vida Há uma oculta saudade Inocência consente dos teus homens de luar Alamedas sombreadas Joguento de sem nada Espera ver-te me dar na branca espuma do mar Amo-te Quem sonha ou quem reza que te guie esta certeza Meu amor, juro Amo-te Verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos Meu amor, juro Amo-te Amo-te Trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto Meu amor, juro Amo-te E na voz dos meus sentidos trago os gestos prometidos Meu amor Amo-te Amo-te Como quem sonha ou quem reza que te guie esta certeza Meu amor, juro Amo-te Meu amor, juro Verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos Meu amor, juro Amo-te 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 Como quem sonha ou quem reza que te guie esta certeza Meu amor, juro Amo-te Amo-te C Amo-te M